O assalto aqui galera, assalto aqui no Bradesco agora, os caras dando tiro de fuzil Olha os assaltantes saindo lá com o dinheiro Olha o tiro de metralhador Caramba cara Olha isso cara Olha isso, olha isso Aqui nem topava a central em Blumenau O pessoal que tava dentro do banco Olha os caras fugindo Olha o desespero do pessoal Caramba Caramba Tem alguém ferido? Não tem ninguém ferido? Não, não Caramba gente